Fala gente, eu sou o Daniel Ludarque e hoje eu estou aqui no F-Vest, no evento Hello Creme e vamos mostrar para vocês as melhores fantasias e tudo o que acontece por aqui vem comigo e me acompanha nesse evento Estamos em um outro stand, esse também é um dos mais interessantes Tem um bolo aqui que eu já estou de olho nele, a verdade é essa Tem um cara que tem um cérebro, cadê a menina da... deixa eu ver pegar alguém, vem aqui bruxinho Vem aqui, é contigo mesmo que eu estou querendo falar Quem é a responsável pelo stand? A equipe Zumbi Veste, estamos muito felizes por participar dessa gincana que agrega todo mundo, reúne amigos antigos do curso passado Uma maravilha, é top! Eu não sabia que os participantes passados, os ex-estudantes, é isso? Isso! Que legal! E aí se envolve todo mundo, os participantes passados, os professores Eu sei que não está saindo não, que eu gosto de falar Não, tranquilo Conta um pouco para a gente sobre a decoração, como que surgiu a ideia de fazer... É Halloween, mas a gente sabe, mas teve uma ideia, vamos fazer um tema? Ah, assim, quando foi passado o tema, né, os nossos colegas, cada um fez um pouquinho Porque todo mundo trabalha, né, nós somos do clube do turno da noite E aí acabou que cada um trouxe uma coisinha para enfeitar no tema Correu ali na arcomonia e fez a festa por lá e aí caiu o bolo Não deu certo a pasta americana, aí foi as plaquinhas e aí foi tudo... Mas ficou muito bonito, é uma das melhores decorações porque ela está muito recheada de doce E o Halloween realmente é isso Os nozuras ou travessuras, né? Oi gente, agora estamos dando continuidade no evento Eu encontrei o Ítalo, que no Hello Camp Que ele é um jurado E ele está avaliando todos os instantes que aqui das equipes estão... Meu Deus, no lã livre Cara, quais são os quesitos de avaliação do concurso? Pera, eu estou ainda... É... Tentando sondar tudo, é muita informação massa Muita coisa legal, muita coisa bacana A galera se dedicou mesmo, tá certo? Me surpreendi, faz tempo que eu não vejo um negócio bacana e legal aqui no FVS E assim, só tenho que parabenizar todas as equipes pelo trabalho feito, né? Parabéns pra todo mundo, vocês se garantiram Tem como antecipar pra gente mais ou menos qual a melhor equipe nas notas? Não Mas a gente vai dar uma continuidade no evento Hello Camp aqui do FVS O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com você, cara? Um grande acidente Você morreu ou passa bem? Passa bem Bem mal E realmente esse evento é muito incrível Tem DJ e muita coisa, cara Tem comida Eu tô de olho na comida ali, hein? A comida de Halloween Tá muito criativo Fizeram coração, cara A decoração tá impecável O que eu encontrei no evento, cara Tem uma menina que tá fazendo aqui Poções Tem poções Tem poções Tem poções Tem poções Tem poções pra você desencalhar Tem muito tipo de poção aqui Todas as poções que você possa imaginar Ela consegue fazer Como que você conseguiu vir parar nesse lugar de gente doida aqui? Quem é evergiano se vindo tudo Qual é a poção mais procurada? É a poção do encantamento A pessoa toma Você vai Você toma E você escolhe a pessoa E E é uma pessoa pra ajudar pra você Eu tô procurando uma poção pra ficar rico, tem? Poção pra ficar rico? Eu posso fazer uma pra você Pode ver Dez minutos Mas você pode falar quais são os ingredientes dessa poção? É Dessa poção Uma cobra Poção de cobra Vamos pegar um Uma aranha Também Vamos precisar de um LX também aqui Agora me diz uma coisa Como é o seu nome? Catarina Catarina? Obrigado, Catarina Depois eu volto aí pra pegar a poção, hein? Vimos dar uma olhada nesse stand Que é um dos mais animados e um dos mais barulhentos Também ninguém entende nada É a família Adams Tem muitos personagens legais Tem o It Tem a família inteira completa A gente vai ver Se consegue falar com esse pessoal Se o som deixar, é claro A stand, né? Que se chama É uma das mais interessantes que eu já vi, cara Eles fizeram um cemitério Tá muito representativo Tem a família Adams completa, cara Família Adams completa, cara Tá muito interessante Eu acho que vocês vão levar essa É um concurso, né? É É E a gente vai acompanhar as outras Mas o primeiro Família Adams tá Em primeiro lugar É um concurso, né? Gente millinha Diveroo Tá muito pua Diveroo , tá esse É Uh Diveroo 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 Então gente, infelizmente vamos ficando por aqui no FBest, no HelloCamby, o evento dos alunos do Halloween, foi um evento muito incrível, Zé que eu venho aqui, deixa eu te entrevistar. Ele é o Zé que é o responsável pelo evento, infelizmente ele não quis aparecer mais no próximo a gente pega. E é isso aí, vamos ficando por aqui, tchau tchau gente, muito obrigado pela audiência.